Eu falo nesse microfone aqui? Estamos ao vivo, Sala Digio na área. Estamos aqui com o Humberto. Está me ouvindo, Humberto? Estou ouvindo super bem. Eba! Só a Vanessa. Humberto, eu estou aqui na Sala Digio com algumas perguntas dos fãs aí, da galera virtual. E aí, uma das perguntas aqui que a gente achou interessante é, qual foi a sua inspiração para a música Don Quixote? Ela é uma das minhas favoritas e até chorei quando você cantou no John Rock 2017. Quem falou foi a Duda, no Instagram. Bom, obviamente tem um pouquinho da influência do livro, Don Quixote, Cervantes e tal. Mas tem também um pouco de uma banda que eu gosto muito, chamada New Mother Army. Eles têm um disco que é Amor às Causas Perdidas. E essa frase sempre ficou na minha mente. Não sei se é deles, mas, cara, é isso mesmo. Às vezes a gente sabe que a causa é perdida, mas é inevitável lutar por ela. Então, acho que essas são as duas influências maiores. E a música dela, quem fez, eu fiz a letra, e a música quem fez, o Paulinho Galvão, guitarrista da quarta ou quinta formação dos Engenheiros da Bahia. E eu sempre gostei muito de, apesar da maior parte do meu trabalho, eu fazer sozinho letra e música, eu gosto muito de compor em parceria, porque eu sempre fico mais, me levo mais a sério, assim, fico mais caprichoso, porque afinal tem um parceiro, né? Então, acho que são essas três coisas, o livro, o nome do disco do New Mother Army e a música que o Paulinho Galvão me mandou. Incrível. Tenho mais uma aqui da Juca. Acho lindo ver sua filha Clara cantando com você. Dá para sentir que vocês têm uma ligação muito bonita. Você tinha o sonho, ou pelo menos um desejo, assim, no fundo do coração, que ela seguisse seus passos na música? E mesmo ela não seguindo, a música ajuda nesse laço de vocês? Esse tipo de ser um momento que vocês se juntam, se curtem? É muito louco, porque muita gente fala isso, que a gente é muito parecido, e de dentro da relação é difícil de ver, né? Eu acabo agora concordando, mas é uma coisa que eu aprendi de ouvir as pessoas falarem dessa sintonia, né? E, não, eu até quando convidei ela, o intuito era fazer uma coisa bem caseira mesmo, né? Convidei ela e o Carlos Maltz e tal, e o Carlos nem para tocar bateria, para cantar uma canção, porque os acústicos tinham, foi gravado no Acústico MTV, e eles tinham essa tradição de convidados, né? Eu disse, vai, para evidenciar esse caráter bem caseiro do projeto, eu vou convidar a Clara e o Maltz e tal. E nunca foi a ideia dela, nem minha, seguir fazendo música. Eu acho que, na cabeça dela, esse lance de música tem muito a ver com o pai dela estar fora de casa nos fins de semana, talvez isso, assim, ela nunca quis seguir, assim, ela tem o maior dom, mas eu fico muito feliz, porque apesar de ela não assumir isso como profissão, né? Hoje ela é arquiteta e tal, ela tem a música como uma companheira. Isso é o mais importante, mais do que fazer disso uma profissão, é saber ouvir. Eu, cada vez, eu acho que é mais importante saber ouvir do que saber tocar, sabe? Eu acho que o grande artista é o bom ouvinte, mais do que o bom músico, assim. E ela sabe ouvir música, isso já me deixa bem tranquila, satisfeita, porque ela vai ter uma companheira para a vida inteira. Delícia! Humberto, vamos para a última. Você se apresentou no João Roque em 2017, e fazia 12 anos, né, desde a sua última apresentação no festival. Como que foi esse retorno, né? Como foi essa energia? O que você sentiu? Essa é a pergunta da Nayara, Paz. 2007 foi maravilhoso, porque a gente estava em Jerusalém e tal, uma banda super conhecida, né? Quando eu voltei, tocar um tempo depois, eu recém tinha parado de usar o nome da banda, estava usando o meu nome. Então, para mim, o meu coração era de iniciante, né? Foi um show com o Power Trio, depois de eu ter passado, acho que, dez anos com projetos acústicos. Eu fiz três DVDs acústicos, né? Acústico MTV, o Novos Horizontes e o Pouca Vocal. Então, eu me senti, nessa minha última participação, como se eu tivesse, sei lá, dezoito anos saindo da escola de arquitetura e tocando, pela primeira vez, num grande palco, num grande festival lindo, lindo. E mais importante, assim, que é um festival... Porque grande não é bom nem ruim por si só, mas o lance de ser grande e ser baseado na música feita aqui, eu acho que é sensacional, isso é uma característica do John Rock, né? E teve esse plus, que foi tocar com o Dinho, uma canção que fizemos juntos, né? Então, foi um festival... Esse é o John Rock que eu me lembro mesmo. Ai, que delícia! Que saudade de você, do John Rock! Humberto, acho que a gente tem mais tempinho só para mais uma aqui. Aqui é a pergunta da Júlia. E ela fala que suas músicas atuais tratam mais de sentimentos, mais do coração, do que de causas sociais. E aí ela quer entender se isso tem a ver com a maturidade. Eu não mudei a maneira como eu penso. Eu acho que, assim, nessas divisões... No primeiro disco do Engenheiro Zavaí, eu botei Fidel e Pinochet na mesma frase. Eu sou um pouco anárquico, assim, mas tem as minhas ideias que são mais parecidas com o pessoal de esquerda. Eu acho que a gente tem que acabar com o distanciamento, assim, da sociedade, está muito distante, quem é muito rico, muito pobre, enfim. Mas eu nunca quis fazer, convencer ninguém sobre as minhas ideias, né? Eu não quero ser um influencer. Eu sou músico, não sou influencer. Então, talvez eu seja menos explícito nisso nas canções, mas não foi uma mudança que eu fiz, assim, agora vou falar menos... É uma coisa, talvez, seja um pouco de amadurecimento. Mas também as pessoas têm que entender que é o seguinte, né? Que uma vez que o cara faz uma canção, não faz sentido ele ficar fazendo ela por 30 anos, né? Então, as canções que eu escrevi estão ali, continuo tocando elas, adoro elas, mas eu estou também a fim de abrir outras portas, né? Observar outras coisas, talvez por isso as pessoas de fora sintam uma diferença na minha composição que eu, de dentro, até nem acho que seja tão forte, assim. Legal. Humberto, super obrigada. Foi uma delícia te ouvir. Obrigada de coração. E um beijo. Valeu. Obrigada. Um beijo. Foi um prazer. Faria isso todos os dias dessa quarentena. A gente também. Delícia. Continuem no Sala de...